Ainda bem que você achou meu celular, meu Deus, minha vida inteira tá aí. Que tal amanhã um almoço ou um café? Como é que eu vou saber que você é você? Um pouquinho mais pra baixo? Atrasei muito. E aí, como é que foi o seu dia? Com cima a garota. RG, por quê? Pra mostrar pra você que tamanho não é documento. Eu só o dia de paga. Eu operei o papa. Vamos operar o milagre aqui. Mentira, você conheceu uma garota? Porra, eu falei que eu operei o papa, não é aí. Você tá fazendo uma péssima escolha. Uma péssima escolha eu fiz quando eu decidi casar com você. Ele é pequeno no tamanho, mas é uma grande pessoa. É um anão! Eu adoro anão! Que coisa mais lindinha! Pra você, Bracadimed. E aquela teoria, desculpa, uma curiosidade. Procede? O leão é um homem muito maior do que você, em todos os sentidos. Trouxe umas camisinhas pra você se proteger, tá? Essa daqui é de barbequio. Muito boa! Mete o pé que eu tô conversando com a gata aqui. Faz, 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 faz. É, só que a gata tá acompanhada. Olha, ela deve tá muito na seca pra baixar o nível assim, viu? E daí? Que o cara é ultra, mega baixinho? E daí que sua mãe pode me surtar? Ah, não! O importante é que vocês se gostam, né? Eu não quero ficar com alguém que sente vergonha de mim, Ivana. Ele é seu pai, Ivana? É tão difícil não se importar com a opinião das outras pessoas. Você sempre me disse que eu não se importava com o seu tamanho. Mas é mentira, né? É como se o mundo tivesse parado. E só tivesse eu e você. Ouve o seu coração. Filme errado, pai.